Cristo está com a torno do demônio dessa cidade para tirar a vida da fé Aramão tu e decantar, se negar E a noite do céu está pronto, está entrando nas igrejas Mas a igreja do Senhor, ela vai se trocar de pé E vai orar, e vai te rejuar, e o demônio vai sair E vai sair no nome de Jesus Espírito da maldade, da depressão As pessoas acham que não tem mais jeito para a sua vida Se trata no quarto E ela tem que voltar na mente das pessoas, que é para a boca, que é para se matar Que é para tirar a vida, mas não vai não Porque a sua vida é do Senhor O nome de Jesus O nome de Jesus